então é quase boa noite então espero que todos vocês gostem, compartilhem e se inscrevam no meu canal porque eu estou mais de 700 inscritos no meu próprio canal do youtube estou com o meu samsung galax 73 5g, ou seja, está consertado a tela e também a lateral que estava entorta então gravando aqui, fazendo a gravação de tela aqui com o facecam, com a câmera me mostrando daqui a pouco vai começar, 2 minutos ou 3, América Mineira e Colo Colo aqui eu fiz uma estratégia interessante, mas que não parece ser infalível, certo? apostei ontem, comecei a apostar ontem nessa estratégia na própria Sporting Bet, certo? só vim mostrar isso aqui, para vocês pegarem essa própria estratégia, certo? que é de menos 2,5 de escanteios no intervalo de 15 minutos, tipo, no próprio 15 minutos até 30, certo? no primeiro tempo, então, ontem eu tinha apostado 6 reais, não, 6 reais não, disfarça apostei 5 reais aqui, é, ontem, certo? aqui já até bati aqui, ó, o Tom Benci e CRB, que a partida foi, está acontecendo na verdade, começou 6 horas então, bati aqui, aí, coloquei 6 reais e 36 centavos, aí tem a outra também que eu fiz, certo? que está para começar da América Mineira, por exemplo, e tem mais ainda, que é da América do Sul outras partidas da Copa América, certo? ela parece ser interessante, certo? mas falar que infalível, não sei, vai começar já a Chapecoense e Ituano e aqui, lá para 9,6, Ponte Preta e Juventude aqui falta 3 percebe, eu estava com medo de apostar lá na Europa, algo do tipo assim porque eu fiz uma, como posso explicar, uma análise na Flash Score que é um site também, aplicativo, de poder analisar as estatísticas, certo? tem uma partida aqui de Colônia e Bayern de Munique que é a Bundesliga simplesmente, se eu fosse apostar dessa forma lá, eu ia perder, por quê? teve 3, se não me engano, 3 canteios nesse próprio intervalo de 15 a 30 minutos então, tem que tomar cuidado porque estou procurando fazer apostas aqui na América do Sul na MLS, que é o campeonato dos Estados Unidos então, ou até mesmo na Europa, mas depende muito da partida, sabe? talvez, eventualmente, precisa procurar uma partida que seja equilibrada logo, tipo assim, eu não sei ela parece ser mais fácil que a amenda 2,5 mas não é tão bem assim talvez, se não me engano, a Atalanta contra a Ampley um dia eu tinha apostado no menos escanteio no primeiro tempo quando fui ver, a própria Atalanta fez 11 escanteios contra o Ampley no primeiro tempo, você acredita? e o próprio Ampley não fez nenhum então, foi surreal tem que tomar muito cuidado na hora que vai apostar então, é uma estratégia, na minha opinião, interessante aqui na própria Sporting Bet eu estava procurando fazer um surveyback, mas parece ser muito impossível, eu não sei foi difícil aqui começou a partida já uma das partidas na Sul-Americana e é isso eu tinha até esquecido de acompanhar essa partida aqui eu estou bem sério mas bati também então, aqui no cálculo, eu estou com R$10,00 aqui de saldo R$6,36, com mais aqui aqui não tem como saber porque eu já estou começando o jogo já começou o jogo é isso vamos ver o que pode dar para mim aqui o depósito 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 mínimo é R$10,00 então quando foi a primeira vez eu depositei aqui nessa casa de aposta e ganhei propriamente R$10,00 de bônus então foi bom para mim tem que ganhar bônus para quem não sabe foi no show de Mayara e Maraísa ontem em Bastos, São Paulo foi muito bom o show certo? em breve, talvez, eu vou soltar uns vídeos aí no YouTube sobre o show lá também do Lá Santana foi justamente no dia 2.8 no aniversário então foi muito bom no próprio show deles né então espero ir de novo no show deles aí na próxima vez não sei de Martinopoulos para Bastos São Paulo para mim Timbete meu próprio Timbete que só em questão de cash out coloquei ativei a opção de toque já goleado para o próprio Américo Mineiro mesmo sendo o último colocado com o primeiro brasileiro série A eu vou entrar aqui na minha conta só para mostrar o cash out então aqui vou aqui na essa casa de aposta ela parece ser interessante para apostar certo? é claro obviamente quem fala assim ah que essa própria casa de aposta é interessante claro que os mercados são isso meu Deus então vou mostrar aqui um detalhe nessa casa de aposta Sporting Bet ainda é sobre o cash out que deu uma melhorada certo? é vocês percebem que o próprio Américo Mineiro está goleando cola cola tinha que estar em último colocado no Campeonato Brasileiro incrível então aqui melhorou R$11,76 aqui outra R$7,73 aqui falta uma para eu bater aqui e vou ficar com quase R$11 e eu preciso de duas para ficar com quase R$20 então é isso melhorou então voltei aqui na Sporting Bet simplesmente tinha ganhado as apostas mas aqui cuidadas certo? infelizmente uma aposta perdi mas duas ganhei certo? então tipo assim essa própria estratégia é boa é então tem que saber selecionar cheguei no máximo mais de R$40 ontem apostei de novo fui fazer apostas para hoje encontrei duas partidas interessantes para fazer em escanteios e para amanhã também que aqui tem o que? cinco selecionadas certo? isso aí apostei R$26 para ganhar R$58 e R$96 com a cotação de R$2 e R$26 pois é